O pilates é um tipo de atividade física que propõe o alinhamento do corpo, tonificação e o trabalho de respiração. E que tal associar os movimentos com exercícios que reduzem gordura e contribuem com o ganho de massa? Foi este método que a fisioterapeuta Amanda desenvolveu em Jundiaí. Durante um aulão realizado no estúdio Bela Platts, mostrou aos alunos as vantagens deste dinamismo. A Bela é muito parecida comigo, acho que a gente deu muito certo, porque a gente tem uma pegada muito parecida de exercício. E aí ela foi até Jundiaí fazer meu curso ano passado, foram quatro finais de semana. E aí deu certo de eu vir para cá conhecer as alunas dela desse mês. O pilates, o fitness principalmente, a pessoa entra, a gente trabalha com pessoas dos 14 aos 75 anos, pode ter lesão ou sem lesão ou só para praticar um exercício, porque ela vai ter a base do pilates. Primeiro ela vai conhecer o pilates. E aí a gente vai continuar esse trabalho através dos exercícios. Então a gente sai da parte da fisioterapia, faz o pilates e já continua o fortalecimento muscular no próprio pilates. E aí entra a parte do fitness. Amanda desenvolveu este método e também demonstrou grande habilidade para o empreendedorismo. Tudo começou quando saiu da faculdade em busca de espaço no mercado de trabalho. A ideia deu certo, sendo que hoje é levada para os estúdios e academias de todo o Brasil. A fisioterapeuta é responsável por três unidades e já formou mais de 15 profissionais para aplicar esta técnica. Então eu resolvi vender o meu carro, abrir meu próprio estúdio de pilates, me endividei toda e falei, meu, tem que dar certo agora. Como eu sempre fiz exercício, eu sempre gostei dessa pegada mais fitness, eu comecei a praticar em mim mesmo um pilates mais fitness. Foi aí que eu comecei a chamar a atenção das pessoas, porque era realmente um exercício que não existia, né? O pilates, ele é mais conhecido por ser mais parado, mais devagar. Então eu trouxe um pouco mais da agitação, de uma animação num pilates diferenciado. Comecei a trazer alguns acessórios fitness e deu super certo em mim. Eu comecei a passar isso para as minhas alunas, comecei a divulgar nas redes sociais. E hoje eu estou aqui, divulgando, trazendo o pilates fitness para outras cidades. Além dos benefícios físicos, o pilates fitness contribui para a autoestima dos praticantes e qualidade de vida. E o mais interessante são os desafios. Os alunos conseguem fazer movimentos que unem força, concentração e equilíbrio. Os resultados refletem no dia a dia, pois além da melhora corporal, tem um estímulo para enfrentar as dificuldades, seja no trabalho ou em casa. Conforme o aluno vai evoluindo, vai praticando, vai se esforçando, ele vai ganhando mais confiança, mais controle, mais força. E aí é a hora que a gente entra com os desafios fitness. Que aí o pessoal fica maluco, quer cada vez mais participar, porque o desafio é uma coisa lúdica. Que a pessoa acha que está só brincando, mas na verdade está fazendo força, está trabalhando controle, está trabalhando equilíbrio e desafiando a mulherada, que é isso que a gente gosta, que mantém a gente vivo. O negócio do desafio. Muitas pessoas buscam o pilates por indicação médica, mas depois se apaixonam pela modalidade. É um remédio natural contra as dores do corpo. Por eu ser costureira, eu já tenho hernia de disco, então sempre estava travada, vivia travada, médico, sempre médico. E o médico falou para mim, se não tem outra coisa, eu não sei o pilates, tem que ser pilates. E o meu marido veio atrás do pilates para ver para mim, ele que foi ver. E ele chegou aqui, ele gostou do ambiente. Faz uns três anos e meio que eu estou fazendo, nunca mais travei, sabe? Eu tinha um caroço enorme aqui, por causa da minha profissão, acabou. Fora que aqui a gente é muito bem acolhido, sabe? Eu escolhi a Bela pela pessoa que ela é. humana, carinhosa com a gente, vê cada um, trata cada um, sabe? Que tem o seu problema com o maior carinho. Por isso, por isso que eu falo que aqui é a nossa família Bela Pilates. Gente, vem para a Bela, vem para a Bela. Bela Pilates é tudo de bom. Após conhecer essa tendência do pilates, os alunos que estiveram no aulão, receberam presentes e participaram de um sorteio de brindes. Todos aprenderam e se divertiram muito. Foi um sucesso total. Eu agradeço muito a todas as minhas alunas que vieram, que vestiram a camisa do estúdio aqui. Foi indescritível a sensação de dever cumprido, né? A gente usou esse aulão para parabenizar todas as mulheres pelo seu dia, no dia 8 de março. E também para fazer a conscientização de como é bom fazer uma atividade física, né? E mostrar que o Pilates está abrindo vários leques. E que o estúdio Bela Pilates está autorizado a dissipar o método Amanda Louise. A gente está com uma ação entre amigos, arrecadando alimentos para o CACOM de Poços de Caldas. Aí quem quiser também estar doando, a gente está recebendo aqui um ponto de coleta, né? A gente está agora precisando bastante de papel higiênico e copo descartável. Se alguém quiser doar, o estúdio está aberto a doações também. Gostaria de agradecer os meus parceiros, Biju e Companhia, Tradição Fit Food, Michele Migriorini, Rose Brito, do Espaço Vida Saudável, e a Criativa Artes Gráficas. Eu vou deixar aqui o Instagram do estúdio, é estúdiofitnessamandaloise, e o meu Instagram pessoal é físio.amandaloise. e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto